E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, estamos aqui no Word aqui, boladão pra quê, galera? Não chega atualização, mas a gente não pode deixar ficar atrás aqui, nós vamos buscar pera, nós vamos buscar gemas, eu vou estar explicando pra vocês como vocês conseguirem. Mais cedo eu postei vídeo de Hungry Shark Evolution, falando da atualização, porque não tá chegando a atualização pra gente, tá rapaziada? Mas o foco desse vídeo aqui é o Word, tá beleza? Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui, vários métodos de você conseguir gemas grátis aí, pra você evoluir no jogo rapidamente aí, tá rapaziada? E pérola também, tá? Vocês vão vir aqui, ó, nesse maisinho aqui, ó, beleza? Ah turma, eu já sei disso, mas tem gente que não sabe, rapaz, tem gente que não sabe. Você vem aqui na parte de grátis aqui, ó, tá vendo aqui, ó, dá pra vocês pegarem duas gemas todo dia, cinco vezes, tá galera? Cinco vezes, só assistir anúncio, tá? Vocês te pegam dez gemas todos os dias. Se você entrar todos os dias no mês, olha isso, todos os dias no mês você pega dez gemas todo dia, dá trezentas gemas por mês grátis, grátis, tá rapaziada? E o outro método, nós vamos pro jogo, galera, vamos pro jogo aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Tem um método de vocês conseguirem ficar ganhando pérola aqui, dentro do jogo aqui, direto, tá rapaziada? Ó, tô jogando com o Mago Negro aqui, ó, que tem pouco que eu não jogo com ele, e ele é muito bom, tá rapaziada? Ele é muito bom mesmo, tá? O poder dele é surreal, tá? Aí que eu tô fazendo aqui, rapaz, tô jogando com o Mago Negro aqui, beleza? Pra dar aquela alegria, né, aquela nostalgia que tem um tempo que eu não jogo com ele. E, então rapaz, já ativou o poder de novo, como é que funciona aqui, cara? Você jogando aqui, nesse mapa aqui, você ganha muita gema, cara, muita gema e muita pérola. Vocês viram que eu tenho muita pérola ali, a gema eu gasto, tá galera? A gema eu gasto a gema mesmo, tá rapaziada? Porque eu preciso... opa, vamos lá, vamos lá. Eu preciso da gema, cara, pra poder conseguir pegar mais pérolas, tá? Beleza? E você comprando, gastando cinquenta gemas ali, você pega muita pérola no jogo, tá? E o outro método, galera, tem o outro método, ó, ganhamos a geminha ali, ó, galera, estamos com a geminha aqui. O outro método que eu vou falar pra vocês é o seguinte, é o método que você ira aí na descrição, primeiro link da descrição, rapaziada, e baixar o Kawaii, e baixar o TikTok. Ah, tuba, isso daí todo mundo já sabe, todo mundo já fez, mas quem não fez, tá perdendo, tá? Ali você ganha dinheiro de verdade, cara, ganha muito, não é pouco não. Cada pessoa que você indicar, tu ganha sessenta reais, galera, sessenta reais. Então você clica no primeiro link, se cadastra com o meu código, tá, rapaziada? Que vocês já vão estar ganhando dinheiro e vai estar ajudando o canal, tá, galera? Vai estar ajudando o canal aí, beleza? Então vamos que vamos aqui, galera, vamos que vamos aqui, porque a parada aqui vai ser insana, rapaziada. A parada aqui vai ser insana aqui, ó. Boa, boa. Já ativou, galera, já ativou. Caraca, muito top, rapaziada, muito top mesmo. Tem que respeitar, moleque. Tem que respeitar aqui, ó. Boa. Rapaziada, eu ainda tô pegando a mãe aqui do teclado e mouse, tá? Tô pegando a mãe do teclado e mouse, mas aí eu conto muito com o apoio de vocês aí, galera. Conto muito com o apoio de vocês aí, ó. Pega ali a letra U ali, ó. Pega ali a letra U. Pega. Peguei. Caraca, quase que eu não chego, rapaziada. Quase que eu não chego. Beleza. Ah, tá. Pensei que não ia explodir, hein. Pega aqui, ó. Opa, opa, opa. Ele tá agarrado aqui no tuba. E a gatinha tá querendo miar, rapaz. O gatinho aqui tá no cio. Aí, a gente tranquila dentro de casa. Ela tá doida pra sair, mano. Tá jogando tudo no chão, mano. Tá jogando tudo no chão. Opa, rebomba aqui, ó. Tô desviando da rebomba aqui, beleza. Tô jogando demais, galera. Tô jogando demais aqui, hein. Na moral, tem que respeitar o tuba, mano. No controle aqui, o tuba tá desviando bonito, cara. Tá desviando bonito. É um problema que eu sempre tive na minha infância, cara. Que eu nunca joguei em teclado e mouse. Porra, até fala com o Balta. Caraca, eu sou bugadão, cara. Naquele controle WSA, cara. ID. Sou bugadão. Então, eu tô treinando bastante aqui, tá, rapaziada. Pra novos jogos futuros que vir. Eu chegar como? Já carne de pescoço. Só broto like, moleque. Carna, tubarão tá louco. É isso aí mesmo, Alanda. É isso aí mesmo. Ó, já estamos com quatro geminhas ali, galera. Quatro geminhas ali. Pra se divertir, beleza. Show de bola. Ô, garoto bom. Sapeca iaia, moleque. Sapeca iaia aí, ó. Pega geral, pega rebomba todinha aí. O Mago Negro é muito bom. Eu não sei se eles mexeram em alguma coisa aqui. Mas o Mago Negro é top demais, tá, galera? Top demais. Tem que respeitar ele. Entendeu? É um dos melhores. Teve várias atualizações aí. Várias criaturas. Mas eu escalo ele como um dos melhores do jogo, cara. Que já surgiu, tá? Esse poder dele aqui chega a ser surreal. Então, pode ver que o jogo colocou mais duas criaturas com o poder dele. Tá, galera? Duas criaturas. Que colocou o Godzilla. E colocou o Meshacharkjira. Ah, Tuba. Mas ele já tinha o poder. Sim, sim. O poder já vem dele dos filmes. Mas tô falando que eles colocaram no jogo. Essas criaturas aqui justamente pra isso, tá, rapaziada? Justamente pra isso. Porque esse poder aqui é surreal, galera. Esse poder aqui é surreal aí, ó. Ó, e já ativou, galera. Ele ativa mais rápido que os outros, tá? Isso aí você pode ter certeza que ele ativa mais rápido que os outros aí. E a gente vai quebrando aqui as bombas aqui, tá, rapaziada? Vai quebrando aqui as bombas aqui, ó. Ó, se você tiver dúvida aí de como baixar o Kawaii, TikTok, pra ganhar dinheiro, pode me chamar, galera. Manda nos comentários aqui que eu vou dar uma olhada, tá? Se eu puder aí te ajudar, eu vou te ajudar, tá, galera? Eu vou te ajudar. Beleza? Vambora. Isso aí, molecada. Sapeca iaia. Opa, já conseguimos pérola, tá, galera? Conseguimos pérolazinha aí, ó. Uma outra coisa que eu andei reparando aqui, galera, é que... Quanto mais bolada é a sua criatura... Ó, ó, ó. Pega aqui, ó. Geminha aqui, ó. Cinco gemas, tá? Vamos estourar essas bombas aqui. Vamos estourar essas bombas aqui, rapaziada? Vamos estourar essas bombas aqui. Já surgiu aqui outra, galera. Já surgiu outra aqui. Mas o Trevinho tá disputando com o tubo aqui. Não quer deixar o tubo estourar, não, tá, rapaziada? Beleza, tá maneiro. Ó, já era, já era, já era. Já... Ah, moleque! Olha isso. Sete gemas, galera. Oito gemas. Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar que esse mapa aqui tu pega muita gema, cara. Claro que... Pra conseguir jogar legal aqui, você tem que tá muito evoluído, tá? Muito evoluído com o barão boladão, tá, rapaziada? Ó, tá vindo o bagulho aí, ó. Ó, nova mutação aí. Vamos ver, ó. Menos 50% de vida. Isso daí complica a gente. Mas vamos que vamos, tá, rapaziada? Vamos que vamos aí, ó. Tá maneiro. 10 pérolas, galera. 10 gemas. Mais pérola pra gente. Tá maneiro. Explode aí, ó. Boa. E ativa logo o poderzão aqui, cheio de bomba, né, cara? A gente vai morrer por causa da bomba. Tá doido, rapaz? Não vamos morrer mesmo por causa de bomba, tá? Vamos lá. Pega todo mundo aí. Uh! 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 Caraca, malaca. Olha isso, galera. Olha isso. Tá bonita, hein, galera. Tá bonita aqui. A nossa jogatina tá perfeita. Vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui, ó. Já ativa o poderzão aqui. Já pega a febrinha de ouro aqui, ó. Boa. Show de bola. Pérola. Só temos 8 pérolas, hein, galera. Só temos 8 pérolas. Já estamos chegando no último nível aí. Só temos 8 pérolas, tá, galera? Caraca, olha quanto tubarão tem aqui, galera. Olha quanto tubarão tem aqui, ó. Vamos pegar todo mundo aí, ó. Caraca! Moleque! Já decepbei o mutante lá, galera. O Meshachar que gira black. Detonei ele, galera. Detonei ele bonito aqui, ó. Boa. Show de bola. Pega tudo aí, ó. Rapaz. Tem que ativar esse poder aqui, galera. Tem que ativar esse poder aqui. O salvagente aqui, galera. É o poder, cara. É o poder do Magro Negro. Ele ativa muito rápido, cara. Ele é muito apelão pro cardíaco, cara. Ele detona, cara. Chegamos aqui na Mega Febre aqui. Ele arrebenta. Ele arregaça geral mesmo. 15 pérolas, galera. 15 gemas, né, galera? Pérolas. Tem 10 gemas. 15. Caraca, tô embolando tudo. Já tô embolando tudo aqui porque... Tá doido, moleque. 17 gemas e 10 pérolas. Ha, 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 moleque. Aí o Trevinho tá como? Carne de pescoço, hein, galera? O Trevinho tá carne de pescoço aqui, ó. Boa. Vamos entrar aqui, galera. Vamos entrar aqui. Porque aqui, às vezes, tem umas paradinhas aqui da hora. Não tinha nada, galera. Não tinha nada. Vamos lá. Boa, garoto. Boa. Vamos desviando bonito aqui, hein. Desviando aqui. Cara, tô sentindo que eu tô... Começando a pegar uma habilidade aqui no teclado e mouse aqui. E eu tô desviando muito mais fácil, cara. Muito mais fácil mesmo. Beleza. Ó, pérolazinha aí. A gente tá com 3. Pô, pérola podia duplicar, né? Ih, agora... Agora o bichão ficou grandão, mano. Agora o bichão ficou grandão aí, ó. E veio a febre de pérola. Cara, já peguei 3 de uma vez, galera. 3 de uma vez aqui, ó. Vambora. Pega todo mundo aí, ó. Boa, boa. Caí na bomba aqui, ó. Show. Respeito, galera. Respeita, parceiro. Cara, tá vindo muita pérola, moleque. Tá vindo muita pérola. É isso aí mesmo. Pode vir mundo ao contrário, que agora eu tô no teclado. Como se isso daqui fosse uma vantagem aqui pro tubo aqui, que nunca jogou no teclado e mouse, né, cara? É difícil, galera. É difícil. Mas a gente vai se acostumando aqui na parada aqui, ó. Boa. Caí na bomba aqui, ó. Vamos encher aqui, ó. Show. Tá comendo aqui as paradas aqui. Rapidinho. Já encheu. Pô, encheu e eu ativei o poder, cara. Dei mole, dei mole. Mas tá maneiro. Vamos lá, vamos lá. Que ainda tem muita jogatina ainda pra gente poder pegar pérola, pegar gemas aqui. Tomara que a gente não morra, né, galera? Se a gente não morrer, a gente vai pegando de boinha aqui, ó, galera. De boinha aqui, ó. Pegamos dois aqui tranquilamente. Febrinha, né, galera? Ih, rapaz, rapidinho veio, galera. Rapidinho veio a volta do mapa normal, né? A volta da nossa visão. Isso aí, rapaziada. Pega todo mundo aí, galera. Pega todo mundo aí. Opa, opa, opa. Não tá pegando não? Bugou? Bugou, galera. Bugou. Caraca, esses palhaços. Não tava comendo não, viu? O que aconteceu, galera? Ah, agora tá comendo de novo. Tá doido? Tá doido? Vou morrer, galera. Morri. Caraca, isso que é ruim, galera. Isso que é ruim. Vamos lá, vamos lá. Três geminhas aqui, galera. Três geminhas aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá dando minha boca aqui, rapaziada? Tá doido? Caraca. Ah, tá. Porra, falei. Porra, eu gravei mais cedo. Morri, o jogo travou. Aí agora, de novo, o jogo vai travar porque eu morri? Aí não vale, né, rapaziada? Aí não vale. É, moleque. Tá doido, parceiro. Tá doido. Entra aqui, tuba. Entra aqui, ó. Pega geral aqui, ó. Pega geral aqui, ó. Por que que não pegou? Por que que não pegou se você tá com o poder das águas vivas? Entendi. Não entendi por que que não pegou, mas tá maneiro. Vambora, rapaziada. Vambora. Vambora que tá louco, moleque. O barulho tá louco. Tá armando tudo aqui. A gente vai conseguir completar aqui, galera. Nem que a gente gaste as 22 gemas que a gente tem aqui, ó. Beleza. Tá maneiro. Boa. Isso aí. Tudo isso aí, ó. Pega aí, ó. Boa. Giratória. Giratória aí, ó. Ih, febrinha, moleque. Febrinha. 40 pérolas e 22 joias, cara. 23 agora, hein, galera. 23 mega febre pra ficar bonito, pra agrada aqui. Vambora. Desce aqui, ó. Desce aqui, tuba. Desce aqui, ó. Pega geral aqui, ó. Pega um, pega geral que tubarão é mau aqui. Tubarão é carne de pescoço mesmo. Todo mundo sabe. É, quem já viu suvaco de cobra, rapaziada. Quem já viu suvaco de cobra aí, ó. Tá doido, moleque. Tá doido. Vambora, tuba. Vambora, vambora, vambora. Explode tudo aí. Aqui já explodi, galera. Aqui já explodi. Olha isso. Olha isso. Aí. Que doideira é essa, moleque. Que doideira é essa? Caraca, arrebentamos. Brota o like, cara. Olha isso, cara. Tô com 79... Gemas, cara. Aí o que acontece aqui, ó, galera. Se você assistiu o vídeo aqui, você ganha um bônus de 80. Mais aqui, 55, tu ganha 320 pérolas. Com mais 132, faz as contas. Faz as contas aí que vocês tomam de matemática, valeu? Um abração. Ui... 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 Obrigado.